Hoje é o primeiro dia da programação da Semana dos Alimentos Orgânicos 2016. Aqui na Fazenda Água Limpa, em Brasília, os estudantes tiveram um dia de campo. O Alexandre, do quinto semestre do curso de Agronomia, conversa um pouco com a gente. Alexandre, além dos benefícios para a natureza e para a nossa saúde, por que é importante cultivar produtos orgânicos? Olha, além da importância para a saúde, os alimentos orgânicos têm muita importância também no incentivo à agricultura familiar, que seria o quê? Seria aquele pequeno produtor que depende da sua produção para sustentar a família e ele tem uma produção de forma mais ecológica. Ele não tem muita disponibilidade de fazer compra de fertilizantes caros, que muitas vezes vem um pacote de fertilizantes, inseticida, herbicida, e ele é voltado mais para alimentos diversificados, onde ele consegue uma produção mais ampla, consegue produtos mais saudáveis. E aqueles produtos que são mais vendidos em feiras, você não encontra muito em supermercados, são vendidos mais ali do produtor para o consumidor. E além do impacto para a saúde, do incentivo pequeno ao agricultor, você tem recuperação de solo, por que aqui a gente trabalha, a gente se preocupa com o solo, e o solo preocupa com a planta. A gente tem o incentivo à biodiversidade do sistema, a gente vai ver aqui espécies de animais, um ajudando com o outro, a harmonia do ecossistema, uns insetos fazendo controle biológico de umas plantas. A gente tem aqui, reduziu muito o número de pragas, antes a gente via aqui muitas doenças, muitas pragas que poderiam acabar mesmo com a produção, e agora com a diversidade, a gente tem um controle maior e reduz cada vez menos esses insumos, a adubação e a irrigação também.